E aí Nicole Ela morreu? Eu não sei, não verifiquei Meu Deus, Gary Pega logo o remédio dela, ela ainda está viva Meu humor vai estar melhor na peça Senhor Não deixe o Guy pegá-lo Ele está ocupado. Viu? Ele não resiste ao impulso de ajudar as mães. Até logo. O que houve com os seus olhos? Não sei o que você fez com o Guy ontem à noite, mas o seu marido estava em um daqueles dias de novo. Muito obrigado. Vou estar melhor humorada na terça-feira. Está bem. Não deixe o Guy te pegar. Está ocupado. Está vendo? Não resistiu à vontade de ajudar a outra mãe. É claro. Até logo. O que houve com os seus olhos? Eu não sei o que ele fez ontem à noite, mas o seu marido estava com aquele humor de novo. Muito obrigada. Estão prontas para a filmagem? Bem, não vejo a hora dessa filmagem acabar. Ela está deixando todos muito ansiosos. E o seu marido, me perdoe, como ele espera que cuidemos de mais estudantes sem aumentar a equipe. Eu não entendo como... Apreciamos o visitante. Sempre que Estelle e eu pudermos ajudar em qualquer assunto... Seu olho, senhorita, está com algum problema nos olhos. Alergia. Ah, não me surpreende. Bem, se não quiser parar por si mesma, pense em nós. O fumo passivo também mata, sabia? Não foi provado. Prontas para as filmagens? Estou doido para esse filme ficar pronto. Isso deixa todo mundo super agitado. E seu marido, me perdoe, mas como ele espera que consigamos mais alunos se não temos mais... Foi ótimo ter vocês ontem à noite. Quando quiserem, Estelle e eu podemos ajudá-los. Então... Seu olho, senhorita. Algum problema com o seu olho? Alergia. Ah, eu não fico surpresa. Se não parar para o seu bem, faça por nós. Fumantes passivos também morrem, sabia? Não está comprovado. Na verdade, eu... Eu acho que estou com muita fome, então se não quiser terminar... Sr. Katzman. Por favor, avise os monitores das mesas que nenhum aluno poderá sair desta sala até que todos os pratos estejam vazios. Sim. Obrigado. Uma criança, cavalheiros. Foi com quem eu me casei. Uma criança. E, a cada ano, ela fica mais infantil. Ela é pior que os garotos que ensinam. Você ainda não acabou. Coma. Bom, eu acho que... Eu ainda estou com fome. Se não vai terminar o seu prato, eu posso... Sr. Katzman. Avise os responsáveis das mesas que nenhum aluno poderia sair daqui até que cada prato esteja vazio. Sim. Obrigado. Uma criança, senhores. Foi com quem me casei. Uma criança. E, a cada ano, ela fica mais jovem ainda. Ela é pior do que os garotos que ensina. Você ainda não terminou. Coma. Uma criança. Um belo bebê deve bastar. Eu não posso fazer isso. Ele nunca vai deixar você em paz. Ele me deixa em paz? Se eu der a escola para ele... Se você der a escola para ele, ele vai vender. Aí o que vai ser do futuro de todos os alunos. Além disso, não parece ser ele quem não quer se separar. O que quer dizer? Quero dizer que você ainda o deseja. Ou não estaria mais dormindo com ele. Um bom gole deve dar. Eu não posso fazer isso. Ele nunca vai te deixar em paz. Ele me deixa em paz? Se eu der a escola para ele... Se eu der a escola para ele, ele vai vendê-la. E de onde virão todos os futuros assassinos? Outra coisa. Não me parece que é ele que não quer a separação. Como assim? Estou dizendo que você gosta dele. Senão, não continuaria dormindo com ele. E aí Nós vamos ver os próximos dias, E aí Vamos lá. Se você descober!